Oi pessoal, todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, hoje eu estou aqui para passar uma receita para vocês excelente para engordar bezerros, desmamado, bezerras, você acabou de desmamar, para dar uma engordadinha, tá? Uns 90 dias você tira, ou se quiser terminar, tudo bem, tá? Eu vou passar aqui hoje uma formulação de uma ração, gente, que ela é para 500 quilos de ração, tá? Tá? Primeiro, você vai usar 375 quilos de milho triturado fino, 100 quilos de farelo de soja triturado, 10 quilos de ureia pecuária e 15 quilos de núcleo confinamento. Gente, lembrando que a ureia, a ração só, quem usar a ureia, a ração só pode ser servida em coxos coberto, tá? Não pode molhar, tá? E se você quiser retirar a ureia também, fica a seu critério, não tem problema, você pode retirar, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora, eu não sei na região de vocês aí, mas aqui na minha região, soja virou ouro, farelo de soja virou ouro. Ano passado a gente comprava aí a 80, 85, hoje está 140, 160. Então, aí às vezes você me pergunta, ah Edmilson, mas fica inviável fazer esse tipo de ração. Se você for comprar ela pronta, sai mais caro. Você fazendo ela aqui, comprando os ingredientes e fazendo, ela fica mais barata, uns 50, 60 centavos. Não é muita coisa, gente, mas 500 quilos já é uma diferença boa, já é uma economia a mais, tá? Dá para você comprar uma outra coisa, só o mineral, tá? Economiza, é bom economizar, 50 centavos já é alguma coisa, tá? E eu, então, o farelo de soja aqui na minha cidade, a gente só tem uma loja que tem, se vocês querem acreditar, aqui são sete lojas, só tem uma que tem o farelo de soja, que é a Foco Agro, né? O pessoal da Nutri Agro. Eu compro lá deles e vou mostrar aqui para vocês, lembrando que só eles é que tem lá, tá? Vê se vocês dão para ver, tá vendo lá o farelo de soja da Nutri Foco? O pessoal da Nutri Foco também, além da farelo de soja, eles também vendem ração para galinha, para pintinhos, inicial, crescimento, eles vendem também ração para cavalo, tá? Vocês que estão me ouvindo aqui agora nesse vídeo, se quiser dar uma conferidinha, gente, a farelo de soja é só lá, na minha cidade só tem lá. Então vamos correndo para lá, para fazer a ração. E eu vou mostrar o passo a passo para vocês dessa ração, tá? Direitinho, como é que se faz ela, né? Vou colocar os ingredientes, talvez vocês não vão ver aqui direitinho, gente, porque vocês vão me perdoar, porque eu estou gravando sozinho, viu? Eu dei umas férias para a Fran e ela está descansando um pouco. Descansando não, ela está lá fazendo alguma coisa, ela está colocando água para os pintinhos, colocando comida e eu venho para cá para fazer o vídeo. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui, tá? Vamos lá. Eu tenho ali o farelo de milho, tá vendo? É o milho triturado. E aí eu vou colocar agora 100 quilos de farelo de soja. O pacote de farelo, gente, de soja, eles vêm com 40 quilos, tá? Aí eu coloquei mais 10 em cada um, que ficou 50, né? São 100 quilos. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Não é fácil não, gente, fazer isso aqui na inchada, mas tudo dá trabalho, né? As coisas fáceis demais, a gente não dá muito valor, né? Olha, eu coloquei 100 quilos de farelo de soja. Aqui eu tenho 15 quilos do núcleo, que é o núcleo confinamento que eu falei para vocês. E tenho também a ureia, que são 10 quilos. E lembrando novamente, gente, a ureia só se serve com coxo coberto, tá? Não deixa molhar, que vai dar prejuízo para você. E aí Eu vou mexer a ração agora. Bem, deixar ela uma mistura bem homogênea mesmo, boa, tá? Porque na inchada tem que ser bom, tem que ser... É tempo, gente, para fazer isso aqui. Isso aqui exige um tempo bom, viu? Então nós vamos mexer ela aqui agora, todinha, revirar com a inchada, tá? E daí eu volto e mostro para vocês novamente. Pessoal, aqui estou eu de volta, suado. Esse processo de misturar aqui não é fácil não, viu? O trem é complicadinho. Mas é valoroso, é bom fazer isso. Queimar umas calorias, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Eu misturando ela, tá? Para vocês entenderem como é que faz, ó. Você mexe ela, gente, com um rato, depois para o outro, volta de novo. Aí com um rato, depois para o outro, volta de novo. E assim ela vai misturando, você está vendo? Só a uréia, um pouquinho, ela fica saindo assim nas beiradinhas do vidro, tá vendo? Da ração, perdão. Ó. Pessoal. 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 Missão cumprida, ração feita. E agora é só colocar a pulgada, viu? Agora vamos colocar no saque, nas embalagens, tudo direitinho. Costurar e armazenar, tá? São 500 kg de ração feito na inchada aqui, ó. Tá vendo? Olha lá o monte de ração. Vocês estão vendo ali? Dá trabalho, mas isso é muito bom, gente. É gratificante a gente ver o gado tudo cuidadinho, gordinho. Não é bonito? É. A gente chega num lugar aí que vê o gado magro, feio. É tão ruim. O gado tem que ser bem cuidado, bonito. Aliás, todo animal, né, gente? Tem que ser bem cuidado. E eu queria agradecer a cada um de vocês que estão acompanhando esse vídeo, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um. E queria aproveitar também e mandar um abração pro meu amigo Maciel das Facas. Maciel Faca. Vão lá no Instagram do Maciel. Você que curte aquela faca bonita que tem uma coleção de facas. Ele tem umas facas excelentes. Vão lá no canalão, no Instagram dele e confiram lá, tá? Gente, a ração está pronta. Agora eu vou ensacá-la, né? E guardá-la, armazená-la, dizendo melhor, né? E eu queria agradecer a cada um de vocês. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou e deu o seu joinha, curta nas suas redes sociais, compartilhe. E fiquem todos na paz de Cristo. Amém? E aí